Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua, que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo O escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua, que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto